E o gigante da tecnologia, o Google, surpreendeu o mercado nesta quinta-feira ao anunciar o lançamento do Gemini 1.5, uma versão aprimorada do modelo de inteligência artificial da empresa. Em um período incrivelmente curto desde o lançamento do Gemini original, a empresa já se encaminha para liberar uma nova versão. A tecnologia promete examinar uma quantidade muito maior de informações de uma só vez. Por enquanto, a ferramenta está disponível apenas para empresas e também desenvolvedores. E para saber mais, acesse a reportagem completa que está no QR Code, que está agora aí na sua tela. E seguimos falando do Google. O combate às mudanças climáticas está ganhando um reforço muito importante da empresa, que está contribuindo com tecnologia avançada para, no espaço, aliás, do espaço, analisar um dos maiores vilões do aquecimento global, o metano. Vamos ver agora essa história. Um mapeamento bem importante da poluição por metano e da infraestrutura de petróleo e gás está sendo desenvolvido para ser feito diretamente do espaço. Esse objetivo une o Google e o EDF, Fundo de Defesa Ambiental, uma organização sem fins lucrativos. A ideia é identificar os pontos críticos de emissão e trabalhar para reduzir significativamente essas liberações nocivas ao ambiente. Em março, o EDF planeja lançar o MetaneSat, um satélite dedicado a monitorar as emissões de metano em todo o mundo. Já o Google vai utilizar toda a expertise que possui em inteligência artificial para analisar e mapear as fontes de poluição. O metano, embora menos discutido que o dióxido de carbono, é responsável por cerca de 30% do aquecimento global, sendo 80 vezes mais potente que o CO2 em termos de efeito estufa, apesar de permanecer na atmosfera por um período mais curto. A redução do gás pode, portanto, ter um impacto significativo e imediato no clima do planeta. O satélite MetaneSat orbitará a Terra 15 vezes ao dia, focando nas regiões produtoras de petróleo e gás, enquanto algoritmos avançados no Google Cloud ajudarão a monitorar a quantidade de metano emitida ao longo do tempo. Essa parceria visa disponibilizar publicamente os dados coletados através do site da MetaneSat e do Google Earth Engine, com o mapeamento global esperado para ser concluído até o final de 2025. Um dos maiores arquivos da história climática do nosso planeta está derretendo a uma velocidade alarmante. Infelizmente, é exatamente isso que os pesquisadores perceberam ao analisar um núcleo de gelo na Antártica. Vamos ver agora os detalhes. A análise de um núcleo de gelo de 610 metros de comprimento revelou informações até então desconhecidas sobre o de gelo na Antártica Ocidental. Pesquisadores dizem que a camada encolheu súbita e dramaticamente há cerca de 8 mil anos. Os resultados são evidências da velocidade com que o gelo derrete por causa do aquecimento global, fazendo o nível do mar subir. A pesquisa mostrou que a camada de gelo diminuiu 450 metros durante 200 anos no final da última era do gelo. Para se ter uma ideia, isso é mais do que o famoso arranha-céu Empire State, que tem 380 metros. Essa é a primeira evidência direta de uma perda tão rápida de gelo em qualquer lugar da Antártica. Os cientistas já sabiam que a camada era maior ao final da última era do gelo do que é hoje, mas não tinham tantas informações sobre o quanto e a que velocidade ela encolheu. Agora ficou claro que o gelo recuou bastante e muito rapidamente. Para piorar, sabe-se que os núcleos de gelo são arquivos históricos da atmosfera da Terra, já que armazenam ar antigo e contaminantes e indicam o avanço das mudanças climáticas. Com o derretimento dessas estruturas, a história vai se perdendo. De acordo com os pesquisadores, se o recuo continuar, haverá consequências catastróficas para a humanidade. Isso porque a camada de gelo da Antártica Ocidental tem água suficiente para elevar o nível do mar em cerca de 5 metros, causando inundações em cidades costeiras em todo o mundo. O que é isso? O que é isso?